Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? Pois bem, então hoje a minha dica é para você que vai comprar a Smart TV na Back Friday. Você que passou o ano inteiro ou juntando um dinheiro ou então preparando o limite do cartão para adquirir uma belíssima TV nova e Smart, né? Então, pois bem, nós sabemos que a Smart TV é uma TV inteligente. É aquela televisão que instala aplicativos nela, né? Que dá para você assistir sem precisar de outros aparelhos, né? Você consegue acessar o YouTube, o Netflix, o Rolu, que é o novo Netflix da Amazon, né? Entre outros apps, porque tem muita coisa, muita possibilidade nessas TVs. A minha dica é para você fugir de TVs antigas, certo? Aquelas TVs que estão ali na loja, em estoque há muito tempo, ok? O fim de toda a Smart TV é parar de pegar os aplicativos. Com a revolução das plataformas, vai mudando uma coisa, vai mudando outra. E aí a TV não consegue mais ser atualizada para o app do momento. Enfim, aquela coisa. Devido à correria, ao empurro e empurra que a Back Friday traz, né? Nem sei como é que vai ser esse ano devido ao Covid, ok? Mas creio eu que tenha o presencial e que vocês vão ao presencial, né? Então, assim, a minha dica é não pegar aquelas TVs que estão ali em estoque há muito tempo, ok? É a única coisa que vai dar para observar se você for presencialmente à loja, né? É o ano de fabricação do aparelho. Então, esse ano de fabricação da TV, você encontra por trás do aparelho na etiqueta. Eu recomendo pegar a mais atualizada possível. Se você conseguir pegar 2020, pegue. Se não, no máximo, ela estourando a 2018. Porque as TVs são como os celulares. Os aplicativos precisam ser atualizados e, com o passar do tempo, o fim das smart TVs vão ser o quê? Vão não ser mais compatíveis com as atualizações de aplicativos, tá bom? Então, aquelas TVs ali que já tem o quê? Três anos de idade? Provavelmente já é uma TV que, daqui a pouco, a fabricante vai abandonar. Infelizmente, eles abandonam de verdade. Passou ali de dez anos de uso, muitas vezes até muito antes disso, eles, puf, já abandonam essa TV e não pegam mais nenhum aplicativo. Por quê? Porque ela não consegue mais ser atualizada. O sistema operacional dela e ela mesma, ela não consegue rodar um sistema operacional mais novo. Ou o sistema operacional dela não consegue mais atualizar aqueles aplicativos. Então, é muito importante não comprar uma TV muito idosa de ano de fabricação. Porque quando é uma televisão normal, eu fico até calado. Ela vai durar bastante, etc e tal. Mas a TV smart, não. Como é uma TV mais complicada, é uma TV que é inteligente, o ideal é comprar a do ano mesmo. Marca, Lusk, você tem alguma marca para me recomendar? Sempre procure a Samsung ou então LG. Fazer que nem a história, entre aspas, é uma verdade. Só compre TV de marca de celular. Infelizmente, é essa a verdade, né? Nós temos aí já algumas smart TVs que tentaram usar outros sistemas operacionais. Mas devido a erros dos fabricantes, não ficou uma coisa assim tão legal. E já na primeira atualização, desbancou tudo. Parou de funcionar ali tudo. Então, assim, o intuito de ter uma smart TV é que ela continue pegando os aplicativos até o fim da vida. Então, se você compra uma TV muito velha de ano, muito velha de fabricação, né? Não dá para esperar que você vai ter ali uma vida útil dela com uma smart, né? Muito prolongada, tá certo? Então, a maior dica é essa. Comprar sempre Samsung ou LG e comprar sempre do ano mais novo. Se vocês quiserem, em um próximo vídeo eu posso estar indicando alguns aparelhos de smart TV que eu achei interessante, ok? Porque naquela coisa, na correria do Back Friday, ninguém consegue buscar por modelo nenhum. E às vezes você chega lá, não tem aquele modelo em específico mais disponível. Esgotou o estoque. Então, o meu intuito é fazer que vocês comprem o que estiver lá, mas, claro, com responsabilidade, com ciência e sabendo o que é que está levando para casa. Então, não esqueça jamais. São as minhas duas regras para comprar uma boa smart TV. Marca Samsung ou LG e ano de fabricação o mais recente possível, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Boas compras. Bom Back Friday. Espero que vocês consigam ali tudo o que há de melhor com super descontos para que vocês possam comprar mais coisas e se satisfazer, né? Muita gente passa o ano inteiro ali juntando dinheiro ou até preparando o limite do cartão para comprar tudo o que está precisando agora nesse período. E o que eu desejo é que consigam realizar os seus sonhos. Muito obrigado. Valeu pelos 80 mil inscritos. E é isso aí. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Até o próximo e tchau.